Música Tiveram início na manhã de hoje as atividades do 14º Congresso Regional Sul de Comunicação, o Intercom. O Editorial Jota está presente no evento que acontece de 30 de maio a 1º de junho no campus da Unisc em Santa Cruz do Sul. O principal desafio é fazer com que tudo dê certo e funcione a contento. E isso implica em planejamento, isso implica em fazer com que as coisas sejam bem distribuídas e sobretudo que as pessoas acreditem na ideia. Esse é o principal de todos. Então, um bom planejamento e uma boa pegada da equipe. A moçada que está trabalhando com a gente, os monitores voluntários estão maravilhosos, estão sendo perfeitos do meu ponto de vista. O público pode esperar o melhor possível dentro daquilo que a gente pode oferecer. Basicamente isso. A gente cuidou muito, faz um ano que nós estamos trabalhando. A gente cuidou de todos os detalhes possíveis. E se faltar alguma coisa que se compreenda que é da ordem da, sei lá, da complexidade do evento. Mas, sobretudo, a vontade de que tudo dê certo. Com o tema A Comunicação em Tempo de Redes Sociais, Afetos, Emoções e Subjetividades, o Intercom reúne no campus da Unisc em Santa Cruz do Sul, alunos de comunicação social do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Valeu muito a pena vir para cá. Eu recebi o primeiro dia, mas dá para perceber que vai ser um belo evento. Nós somos muito bem recepcionados. Desde quando a gente chegou de ônibus lá na entrada de estacionamento, já vieram nos falar com a gente, perguntar se a gente tinha alguma dúvida sobre o evento e tudo mais. Eu acho que vai ser bem legal. Eu tenho... eu pretendo vir nos outros anos também, eu estou recebendo o segundo ano na faculdade. Então, acho que dá para ter uma noção já. E para apresentar trabalho depois também, né? Que é uma coisa que eu pretendo fazer também. Famecos não poderia ficar de fora desse evento, né? Claro, a gente veio com o ônibus, né? Que o centro acadêmico organizou, juntou os alunos, programou. Foi uma coisa bem específica. A gente veio com o planejamento deles. Foi bem legal, foi tudo bem organizado. E aí, claro, o meu primeiro semestre, conhecer a Intercom é muito legal, sabe? Foi bem recepcionado aqui. A gente já teve... Da chegada, a gente já teve uma ajuda já de uma aluna, de uma organizadora daqui, que nos levou até o credenciamento, nos levou depois até a palestra que a gente queria ir, que a gente queria assistir. As ideias, elas se oxigenam, elas se transformam para melhor, elas ganham mais amplitude quando elas se complexificam. E não tem como se complexificar ideias falando em um tom só, estabelecendo diálogos que não sejam complexos. Então, quanto mais diversidade, quanto mais diferença, convivendo de forma propositiva, de forma bacana, as coisas tendem a dar certas. E quando um evento reúne 2.100 pessoas de três estados geográficos, distintos, próximos, mais distintos, a tendência é que isso aconteça de uma forma, no mínimo, interessante, do meu ponto de vista. E quando um evento reúne 2.100 pessoas de três estados geográficos,